Sabe aquela loja de material de construção do seu amigo, da sua cidade? É, é, ela mudou e mudou para melhor. Mudou, porque acredita que pode fazer muito mais por você. Mais produtos, mais variedade e o melhor preço. Ela agora faz parte de uma rede formada por 36 lojas prontas para atender você que está construindo, reformando, consertando ou inovando o lugar que te faz sentir bem, sua casa. Desta união, nasce o Clube da Casa. Uma rede de lojas de material de construção, com força para vender melhor, atender melhor e fazer de você, nosso amigo, o principal ponto de todo o nosso esforço. Essa é a filosofia do nosso clube. Oferecer o melhor para a construção do seu sonho. Afinal, o melhor lugar do mundo tem que ser a casa da gente. Clube da Casa. A sua rede de material de construção.